Beleza minha galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Aqui é o Moura, diretamente de Carinhanha, Bahia, Brasil Mostrando pra vocês aqui ó, fazendo esse pequeno vídeo aqui pra estar mostrando pra vocês Que não foi essa cidade de Carinhanha, né? Tá aqui ó, a ponte Guimarães Rosa, o rio São Francisco Logo ali em cima, lá pra cima, lá de lado da ponte, a cidade de Malhada Essa ponte que liga Malhada e Carinhanha, né? É a ponte Guimarães Rosa E aqui tá o rio São Francisco, que corta o mundo atento aí, né? Essa riqueza, essa maravilhosa riqueza que nós temos Água, Brasil, rio São Francisco, né? Aqui, né? Ribeirinha, cidade de Ribeirinha, Malhada, Bahia Carinhanha, Bahia, mas eu tô aqui em Carinhanha, Bahia, Brasil Mostrando pra vocês, né? Esse pequeno vídeo com prata Z, com exclusividade Tá mostrando aqui ó, a nossa cidade de Carinhanha, Bahia, Brasil Vê o Moura, né? Mora ali do outro lado da cidade ali, né? Mora ali em Malhada, né? Corvoada de alto bonito, né? E ali, tá aqui ó O parco de fazer festa O palco de fazer festa O palco de fazer festa, né? Que já vem muitas bandas famosas Que já passou vários cantos famosos por aqui Que eu nem vou falar E aqui, tá a cidade de Carinhanha, né? Ribeirinha Cidadinha coladinha No rio São Francisco E aí, tá aqui a nossa cidade Que maravilha A cidade de Ribeirinha Carinhanha, Bahia E aí do rio São Francisco Que corta aí De Mundo afora Pro Pão Jesus da Lapa Que ali de cima Já vem ali de mangas Já no ar Nesse lado aí E aqui vai descendo Aqui vai diretamente De Pão Jesus da Lapa E o Mundo afora Eu moro Eu vejo vocês por aqui E vocês também me veem por aqui Pelo Brasil Só de meu Deus E nós estamos juntos E misturando o Brasil E aí tá A cidade de Carinhanha Eu moro Esse palco aqui Já passou vários cantores famosos Galera Nossa Vocês nem acreditam Nem vou citar nome aqui Porque não sei o que pode citar Mas vários, vários, vários Vários, vários cantores famosos Então Fialmoura Ficamos por aqui E veremos no próximo vídeo É nóis Brasil Não deixe de não se inscrever Inscreve no canal de Fialmoura E compartilha Deixe seus ok Seu joinha Inscreva aí Comenta De bom dia Mas comenta E comenta no canal aí Fialmoura no Youtube E aí nós estamos juntos Vamos misturar no Brasil Fechar com essa imagem de ouro Aqui pra vocês A nossa riqueza Riozão São Francisco Coladinho na nossa cidade Aqui Fialmoura Veremos no próximo vídeo Tamo junto